Meu Deus, são deliciosos. É melhor você segurar a onda do queijo. Queijo é derivado do leite? É, só se você souber outro jeito de fazer queijo. Amigas, eu tenho que dar uma chegadinha no banheiro. Ah, você vai também. Não, 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 você me cuidar muito bem sozinha, valeu mesmo. Imagina se a gente vai deixar vocês sozinhas. Não, meu amigo, a gente precisa que torne a gente. Vai todo mundo junto, não é? Vai na frente. Meninas, o Reed tá aqui, o que eu faço? Karen, eu não entendo o que você viu nele. Ele é um ator desempregado que racha um apê com os amigos e anda numa BMW simplesinha. Olha só, Tori, acho que precisa pegar leve com o Hit, tá bom? A tia dele morreu há três anos e ele precisa renovar as fotos do currículo. Ele só tá passando por uma fase péssima. Tá tudo bem? Tá tudo bem aí, Dona? Tudo bem! Tiff, a gente se encontra lá fora, tá bom? Tá bom! Adoro, não sei!